Então vamos lá pessoal, pro desafio secreto dessa semana é pra vocês estarem indo nessa parte do mapa aqui do farol de Loki E aí vocês vão vir nessa parte de trás aqui ó, tá vendo que tem uns bonequinhos ali ó, uns gnomos? É ali que vai tá o desafio secreto dessa semana, tá bom? Então bem nessa parte aqui, o mapa parece que tá mais... mais branco, mais claro com essa atualização, não é mesmo? Então vamos lá, é nessa parte, tá fazendo um barulhinho, o que você vai ter que fazer? Infelizmente você vai ter que quebrar aqui os gnomos E aí aparece a devastação, é o nome, não sei porque você teve que destruir eles, mas aí você ganha 20 mil de XP, tá bom? Se na hora não contar pra você na barra esses 20 mil de XP, fica tranquilo que quando você sair da partida vai aparecer lá pra você que tá contando, tá bom? Então fica tranquilo, você não vai perder essa XP, beleza? Tchau! 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 Tchau!